Boa madrugada para você que também tem Sonic e quem fala é o Kel. Hoje a gente vai assistir o vídeo Mortal Kombat versão Acre, live action do canal Lugar Inexistente. Vamos lá? Play! Vamos ver como esse cara piscando assim, muito doidão mesmo, não é doido? A barra aí ó, aqui ó. Ei, pai! Subindo. Subindo na igua, tu foi mexer comigo, não foi? Eu sou perigoso, hein? Ah, na barriga. Que raciocínio fez, cara? Ah, sim, moleque, agora tu vai pegar uma chapéu. Round 1. Fight. Oh! Oh! Ah! 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 O cara que pegou o tema, não pode ser de rapariga. Aqui a minha mãe me bate mais forte com a chinela. Com a chinela. Não, não, não. Não, não. Agora tu vai pegar o teu. Bicho, filho de jubirá que não sabe nem brincar. Agora tu vai ver o teu que eu tô com dois paus agora. Agora tu vai pegar ali. Quem gosta de pau é viado, seu viadão. O que eu tô com dois paus agora? Eu te viado, meu irmão. Secau. Secau. De novo. Ah, desgraçante que tá dando uma de doido, né? De novo! Agora não dá! Ah, desgraçante! Ah, desgraçante! Ah, desgraçante! O cara vai brincando assim, e tu me queima! Ah, desgraçante! Ah, desgraçante! Ah, desgraçante! Ah, desgraçante! O que é isso? É finto uma égua! Flawless Victory! Ah, desgraçante! Ah, desgraçante! Ah, desgraçante! Ah, desgraçante! Ah, desgraçante! Pagulho Z! Posso ressentir os pajés que são do mal Ninguém agora vai conseguir me flechar Eu conheci esse canal por conta do Death Note no Acre e do Naruto no Acre Eu gostei das músicas Esse vídeo me prendeu por conta da coreografia de luta Tipo, sério? Outro nível, outro nível O Death Note é música muito legal, o do Naruto então acho que foi até o que mais viralizou Esse do Mortal Kombat no Acre foi a coreografia Eu não estava esperando isso E tira um personagem e já coloca outro Não foi só uma luta, teve umas três lutas diferentes Cara, parabéns para o galera do Lugar Inexistente Meus parabéns Eu conheço eles dos tempos já Até porque eles são colados também com o Moreno do React Brasil E cara, parabéns Muito bom, parabéns mesmo Bom, eu vou nessa porque o sol já está nascendo Se você gostou do vídeo, dá like e se inscreve no canal Um bom dia para você e até a próxima madrugada